Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês sobre a série de jogo Halo, tá? Eu sei que algumas pessoas aí tem dúvida de quais dos jogos do Halo dá pra você jogar aí de dois. Então eu pesquisei aqui pra tirar essa dúvida de vocês, até pra você não precisar mais perder tempo aí pesquisando sobre esse assunto depois que você ver esse vídeo aqui, tá? Então já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá. Eu acho que você já sabe que Halo é um jogo que só tem pra PC e Xbox, né? E pesquisando aqui quais que dá pra você jogar de dois, eu cheguei aqui num fórum aqui das pessoas discutindo sobre isso. E aqui o cara disse o seguinte, ó, o Halo CE e o 2, eles têm aí co-op de dois players. O Halo 3 e 4 tem co-op aí de até quatro players. O Halo 5 tem aí também quatro player co-op, mas só pra quem joga no Xbox ou no xcloud, ou seja, no PC, não. E também o Master Chief Collection no PC não tem tela dividida, beleza? Então é isso, até mais.